Olá, meus amores, muita luz para vocês, espero que vocês estejam ótimos, né, felizes, com saúde, muita paz para todos e vamos para mais uma aula. Como vocês sabem, eu sou professora Rose Vânia, deixa eu me autodescrever. Aqui, atrás de mim, tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do município, tem a frase Caminhos, né, da educação e, como sempre, muito bem acompanhada da nossa querida Cristiane, né. Então, sejam bem-vindos para a aula de hoje, a nossa aula do sétimo ano, a nossa aula 18, mais uma aula de geografia. Com esse aqui, ó, só para vocês experimentarem a paz, a energia, né, dessa imagem, já que geografia a gente trabalha com as paisagens, mostro essa paisagem para vocês, né, desse solzinho aí se pondo, né, agradecendo toda essa oportunidade de ter uma vida, uma vida boa. Então, perceba aí, dê essa respiradinha aí básica e venha nessa energia maravilhosa para a nossa aula, viu? Vamos lá? Então, o tema da aula de hoje, né, é a região nordeste, aí eu já coloquei aqui, né, esse pedacinho do quadro de Tassila do Amaral, que tem aí, né, o nosso famoso cacto, essa planta que representa bem, né, a força, a resistência, resiliência, que também é tão característico do nosso nordeste, também do povo nordestino. Então, bora falar, menino, da nossa região hoje? Vamos lá? Bora! Então, de qualquer forma, vamos começar. Então, Brasil, né, aqui, nosso mapinha do Brasil, e nós vamos falar da região nordeste. Ó, Pró, que mapa diferente é esse, Pró? Então, percebam, esse não é o mapa da divisão oficial, né, do território brasileiro, que nós temos aquelas cinco regiões, que nós já estudamos, esse é o mapa daquela divisão, né, geoeconômica. Então, na divisão geoeconômica, que parte daqueles três complexos regionais, que nós também já estudamos, né, então vocês, a de Pedro Pinchas Geiger, né, vocês já entenderam que são três as divisões, que a gente tem aqui, né, a Amazônia, a gente tem o Nordeste, e aqui, no caso, seria o Centro-Sul. Então, nós vamos estudar essa divisão regional aqui, que eu já chamei atenção algumas vezes, mas não custa nada a gente relembrar um pouquinho, né? Então, você percebe aqui que ela não segue o limite dos estados, né, a gente percebe, principalmente, aqui na região do Maranhão, na região aqui de Minas Gerais, ó, que ele não para na Bahia, ele pega o nortezinho de Minas Gerais, né? Então, você vai, e o restante dos estados da região nordeste normal com a outra região. Então, é essa a diferençazinha aí, que a região, né, é que a divisão regional de Pedro, ela não segue o limite dos estados. Por isso que você, que é um bom menino, observador, estudioso, percebeu logo que tinha alguma coisa diferente. Então, essa parte destacada de vermelho é a região nordeste, segunda divisão, né, regional, seguindo os três complexos, grandes complexos regionais, da divisão da região geoeconômica. Então, a região geoeconômica do nordeste do Brasil é a área de povoamento europeu mais antiga e, atualmente, é a segunda do país em população e em PIB. Bora ver, né, essa primeira parte aqui. Por que que ele chama essa atenção, né, de ser a mais antiga e a de, né, povoamento europeu? Porque você sabe que no famoso processo de descobrimento do Brasil, os portugueses que aqui chegaram, eles chegaram pela região nordeste, né, lembra que mais precisamente na região da Bahia. E aí, depois, com os ciclos econômicos evoluindo, né, a cana-de-açúcar e meio café mudou de região e, assim, sucessivamente, as drogas, né, do sertão e que foi mudando de região. Mas o povoamento inicial do território brasileiro foi na região nordeste, principalmente, né, por conta da prática do, da cana-de-açúcar, né, do cultivo da cana-de-açúcar. É a segunda do país, né, em população, ou seja, de número de habitantes, a gente tem, no caso aí, o centro-sul como a primeira e a região nordeste como a segunda e a região da Amazônia como a terceira, né. E o PIB, que é o produto interno bruto, a gente também tem como a segunda região mais desenvolvida, né. Então, tem uma área de aproximadamente 1.542.271 km², o que representa 20% do território brasileiro. E a gente aí, né, passa a ter aqui a maior região, a segunda e a gente, né, a terceira maior região nessa divisão de Pedro, né. A do IBGE, vocês sabem que, né, pega menos estados e aí a gente passa a ser a segunda, né, maior região. Mas, de qualquer forma, aqui, nessa divisão a gente é a terceira. Bom, aí esse nordeste, que a gente sabe, para poder estudar melhor, né, tudo direitinho, a gente percebe que tem uma subdivisão dentro dessa região nordeste. Então, a região nordeste pode ser dividida em quatro sub-regiões. Aí nós temos a zona da mata, nós temos o agreste, o sertão e o meio norte. Essa divisão está baseada principalmente em características do clima e da vegetação original. Então, isso aqui eu estou dizendo que são os critérios que eu utilizei para regionalizar. Porque vocês lembram ainda, né, do conceito de regionalização. O que é regionalizar? O que é você dividir em uma determinada região, determinado espaço, uma cidade, um bairro, o que for lá. Então, você, quando regionaliza, você divide. Para que a gente divide? Para melhor estudar, para melhor governar, para entender os fenômenos, como é que é. Mas você não vai dividir aleatoriamente. Você divide levando em consideração alguns critérios, algumas características. E aí, nesse caso, nós estamos levando em consideração a vegetação, o clima e a vegetação original. Não é a vegetação atual, agora já toda degradada. A vegetação atual que a gente tinha. Então, levando em consideração essa vegetação atual e no clima, o fato de estar no litoral, a gente tinha um clima úmido. Aqui, né, um tropical úmido. E aí, o que a gente vai perceber? Se aqui é mais úmido, porque tem uma quantidade maior de chuva, e é tropical, porque está dentro das zonas, né, da área dos trópicos, eu vou ter uma área aqui de mata, ou seja, uma vegetação um pouco mais densa. Então, durante aquele processo, né, que já que a gente está falando da vegetação original, já na chegada lá dos portugueses, até um tempinho depois, que não era tão degradada ainda, a gente tinha aqui a zona da mata. Ainda tem a zona da mata. Mas está bastante já desmatada, bem alterada mesmo pelo homem, porque aqui, ó, como você vai percebendo, a gente vai pegando as capitais dos principais estados da região nordeste. Se são capitais, são áreas extremamente desenvolvidas, habitadas, já modificadas. Por isso que a gente levou em consideração a vegetação original. E aqui, eu tenho uma quantidade maior de chuva, então, o clima aqui nessa região, ele já é mais ameno, né, já tem característica de clima úmido. Em contrapartida, eu tenho aqui essa faixazinha, gente, aqui, né, uma outra faixa, que é a que a gente chama de agreste. E Feira de Santana está nessa região, né, do agreste, né. O que que é essa zona do agreste? Ela já tem essa... A prova nem devia estar muito se atendo nisso, que a gente vai estudar separadamente depois. Mas só pra você entender que é a passagem dessa areazinha úmida para esta área mais seca, que é a parte do sertão. Então, aqui eu vou ter características desse sertão, e vou ter características também dessa zona da mata. Então, é uma faixa de transição. E essa faixa de transição aqui, eu não posso dizer nem que é totalmente sertão e nem que é totalmente zona da mata. Então, tem essa particularidade que a gente chama de agreste com o seu clima lá específico, que vai variando desde climas com a quantidade maior de água, né, até um clima que se adapta, né, no caso, a lugares mais secos. Aqui a gente tem o sertão, que é o que vai dar características do Nordeste. Quase todo mundo, quando fala do Nordeste, só lembra dessa parte do sertão, da caatinga, da semiárida, do solo achado, da cabeça de boi lá, né, da alçada de boi lá no chão por conta da seca. Então, essa é a área do Nordeste, que quase todo mundo, quando fala do Nordeste, a gente só lembra dessa área para dizer, ah, o sertão é seco. Mas a gente tem que entender que existem também áreas de matas, regiões úmidas. Aqui também outra região úmida, como fora, para falar a verdade, aqui é outra zona de transição entre essa área seca, né, semiárida, para essa área aqui, úmida, equatorial. Então, eu tenho aqui esse meio norte, ali, aquelas matas, né, das palmeiras, né, do babassu, né, essas coisas todas. Então, é outra área de transição, assim como a gente tem o Agreste. A gente sai de uma região seca e vai adentrando uma região mais úmida, que é a área de floresta amazônica. Então, ela não é totalmente floresta amazônica e nem é totalmente o sertão. Então, por isso que a gente disse que ela é meio norte, metade do norte, porque a outra metade vai parecer mais com as características do sertão. Só para a gente entender, eu falei que a prono ia se estender muito e acabou se estendendo um pouquinho nessa parte. Então, como eu falei lá que era clima e vegetação, eu botei aqui um mapinha, nosso amigo, que não pode deixar de existir, né, na geografia, o estudo do mapa. Então, como é que a gente estuda o mapa, Pró? Olha o título, olha a legenda, a gente vê os elementos do mapa, olha a legenda, olha a escala do mapa, olha o que eu estou dizendo aqui, que cada centímetro nesse mapa. É claro que tem as questões das distorções, vai depender da tela que você está assistindo. No celular vai reduzir bastante, na TV, principalmente quem, né, vocês que são chiques, assim, que tem aquelas televisões lá enormes, aí, assim, um centímetro vai ficar quase que um palmo, né, bora dizer assim. Mas no mapa, né, ele, um centímetro equivale a 230 quilômetros, e eu percebo aqui que, a nível de clima, eu tenho o tropical úmido, eu tenho o clima tropical e eu tenho o semiárido. Olha o que eu falei aqui, ó, a presença do oceano dá essa característica de clima tropical úmido. Então, eu tenho a influência das chuvas que, né, que as nuvens se formam aqui na região do Oceano Atlântico e que banham muito bem aqui esse espaço. Aí eu tenho o clima tropical, né, o normal, o tropical continental, com aquelas duas também, estações definidas que nós já estudamos antes, né, uma círgota chuvosa, mas com a característica maior de chuva pelo fato de estar próximo da região da Amazônia. Claro que todo clima tropical tem essas duas características, mas não chove mais, mas chove menos. Então, aqui o lugar que chove menos é a área do clima tropical semiárido. Então, essa área aqui do semiárido, que é aquela da seca, que a gente tem escassez de água, que a chuva, ela se concentra, né, num determinado momento do ano, é aquela chuva em forma de aguaceiro, né, tem toda essa característica aí. E, às vezes, passa anos sem chover, porque a característica do semiárido é irregularidades de chuva. Então, tem período que chove, tem período que não chove. E o que que pode... E aí, esse período que não chove, como ele predomina mais durante o ano, tem gente que acha, né, que não chove mesmo no semiárido, mas também não é assim, né, gente? No semiárido chove, no árido aqui já é um pouquinho mais complicado. Então, para tirar aquela ideia que a gente tem, que no Nordeste só tem seca, só tem aquelas agriculturas arrasadas, né, pela seca, aquele solo rachado, eu chamei a atenção também de outras características. Nós temos, né, essa parte industrial, aí eu coloquei aqui a área do Porto de Aratu, né, a gente tem várias outras áreas industriais dentro do próprio Nordeste, mas eu puxei a sardinha, né, aqui para a nossa Bahia, a área do Porto de Aratu. Olha o desenvolvimento, gente, dessa área. Colocamos também as nossas famosas festas, que são outras coisas também, que nos relembram, né, do povo nordestino, esse Carnaval de Pernambuco. Fiquei atentada para colocar o Carnaval de Salvador, mas esse você já conhece, já tem, né, muitas lembranças, muitas, bora dizer assim, imagens guardadas na cabecinha de vocês, né, sobre eles tem gente, a maioria, né, das pessoas aqui na Bahia já foram, né, quando não vão para o Carnaval, vão para a Micareta, que é um bem parecido, né, só muda de local. E aqui tem a passagem, né, do Galo da Madrugada, um bloco de Carnaval bastante famoso, né, Então, para chamar a atenção que nós temos áreas industriais, nós temos, né, o potencial de festas, que tem muitas festas na região nordeste, e nós temos também áreas belíssimas, olha a cor dessa água, gente, de Fernando de Noronha. Então, né, os mongenes, vocês, na realidade aqui, a gente percebe que tem uma diversidade de paisagens, de atividades econômicas e de espaço de lazer que a gente pode, né, aproveitar na região nordeste. Aqui foi umas imagenzinhas que a APRO colocou para desmistificar aquela coisa que a gente só fala do sertão, né. Bom, mas, como a gente gosta de falar do sertão, não podemos deixar de citar o nosso semiárido, até porque é o maior, né, bora dizer assim, né, é o maior clima que a gente tem aqui, é o clima semiárido. E aí, o que eu vou observar? Ele vai ocupar, olha, a área, um milhão de quilômetros quadrados. Então, dentro do nordeste, é muito grande. Olha o norte de Minas Gerais, olha porque ele entrou, justamente por conta da questão do clima semiárido. Então, visto como uma questão rural, né, a gente aqui, infelizmente, no nordeste, tem as secas constantes, e todo mundo acha que é um problema da agricultura, que é questão da irrigação, aquele negócio. Mas, na realidade, essas características, elas são naturais e precisam, sim, de atitude, de ação humana, para que melhore esse espaço aí, para que tenha mais irrigação, para que essa irrigação venha a desenvolver a agricultura e a criação de animais. Por quê? Porque ele passa mesmo por longas estiagens. Eu já sei, tem gente até que diz, vou acabar com a seca do nordeste. Não tem como acabar com a seca do nordeste, a não ser que você destrua, né, essa área do clima do semiárido aí. Mas, na realidade, é uma condição natural existir isso. O que eu posso ter políticas que venham conviver com essas adversidades do próprio clima semiárido, para se proteger desses longos períodos de estiagem, e que as pessoas que vivam aqui, né, a população do semiárido não sofra tanto como eles sofrem a cada ano com a falta de água. E a chegada da energia, isso é um fator importante justamente pelo fato de que essa região aí era muito atrasada, né, economicamente, atrasada de energia, de tecnologia, de práticas, né, agrícolas até mais modernas, que levam em consideração as adversidades da região. Então, a chegada da energia ajudou bastante esse espaço aqui, né, do semiárido. Foi feito também algumas melhorias, né, de transporte, políticas, e também melhorias tecnológicas, mas, na realidade, a gente sabe que ainda precisa de muita coisa. Muita gente ainda bebe água, né, de aguada, que não tem aquele tratamento devido. Isso, às vezes, quando acha ainda, porque, às vezes, né, as secas prolongadas tiram isso. Ou, quando não é isso, o abastecimento de água é feito por caminhões pipas, né, precisa, sei lá, de uma série de coisas. E a gente tem aqui, né, uma área enorme com vento, com sol, e que poderia se utilizar energias até, né, renováveis, limpas, que uniriam o desenvolvimento e ainda a questão ambiental do próprio lugar aí, sem gerar maiores impactos para o ambiente. Então, tem a pecuária, né, de animais de médio e de pequeno porte, principalmente, né, ligados à criação de cabras, ligados, né, à criação de bovinos, né, de modo geral. Então, é o que vai predominar aí nessa região do semiárido, essa agricultura, o problema das longas vestiagens, a criação de animais, e agora, né, a geração de energia é que está se utilizando nessa região aí para a geração de energia eólica, principalmente, né. Bom, aí, falando da seca, que é um fenômeno natural, eu coloquei para vocês, desde 2011, né, as secas históricas que tiveram, mas perceba, gente, que em 2011, o fato de ainda ter, né, porque a cada ano vai diminuindo, né, a vegetação da caatinga, o fato da gente ter ainda um preservado, vamos dizer assim, né, um pouco mais a vegetação, mesmo tendo as secas, olha onde ficou, né, centrado aqui, né, nesses espaços, as pontinhas vermelhas, que aqui vai, né, do verde, vamos dizer assim, né, do seco, vamos dizer assim, ao muito seco, aqui é verdinho, não está seco, o seco, quando já começa a clarear, e o muito seco no vermelho, só para a gente entender, então, a seca aqui de 2011, ela foi bem concentrada, está vendo? Ela foi, desculpa, pontual, embora esteja próximos os pontinhos, mas foi bem pontual, mas você vai ficar sempre no mesmo lugar, mas que ao longo do tempo, ela vem, né, aumentando, e quando eu vou perdendo mais essa característica, né, da vegetação, a tendência da seca é realmente piorar. E olha que esse dado aqui, só vai até dezembro de 2016, a gente já teve muitas queimadas, muitas alterações climáticas de lá para cá, inclusive do ano passado para cá também, né, muitas queimadas mesmo. Olha essa região aqui, muito seco, gente. Então, quanto mais queimado eu tenho, mais a perda da vegetação, mais a influência, né, da incidência dos raios solares, também dificulta a formação de nuvens, e aí a situação vai piorando, não tem muitas chuvas, e aí aumenta esse período da seca, o espaço da seca. Então, a gente, né, está vivendo situações bem parecidas com essa de 2016 agora, então vai desde o verdinho, que é o menos seco, até o muito seco no vermelho, e percebo que em 2016 essa realmente é histórica, né? Só para vocês entenderem, já que é um corte do mapa, aqui tem um mapa, né, da América do Sul, é esse pedacinho aqui do Nordeste que a gente está estudando, tá vendo? Então, essa foi considerada, né, uma seca histórica, justamente porque muita gente mesmo, e animais, né, sofreram com a falta de água. Aí sempre o pessoal pergunta, por que não chove no sertão nordestino? Por que não chove? Chove em tudo quanto é lugar, menos no sertão nordestino. Por que não, Prô? Só que na realidade não é que não chove, a gente não tem chuva suficiente para manter, né, embora dizer assim, o solo úmido. As temperaturas são elevadas por conta da proximidade da linha do Equador, e as chuvas, elas são espaças, elas são concentradas em alguns meses do ano, então tem uma diferença muito grande entre uma chuva e outra, uma diferença de tempo muito grande, né, entre uma chuva e outra. Então, o que que pode ajudar, né, a entender essa escassez de chuva? Porque a gente passa por alguns fatores, por exemplo, os fatores oceânicos. A gente tem aqui, né, as nuvens que se formam aqui, elas vêm desaguar na outra região, que no caso é a região norte, ó. Ela vem desaguar, já tá aqui no meio norte e já tá vindo em direção à Amazônia. Então, essas nuvens que se formam no oceano, elas não desaguam nessa região. E aqui, ó, a explicação, que a gente não pode deixar de levar em consideração, é esse alinhamento de serras que a gente tem aqui do Planalto, né, nordestino, e que faz com que essa nuvem, ela tenha que ultrapassar esse Planalto, que a gente chama até de chuva orográfica, né, que chove mais de um lado e do outro lado a nuvem já, né, tem que perder peso, perder umidade pra conseguir subir essa parte do relevo aqui e ultrapassar. Só que quando ela chega aqui já tá vazia, já tá, né, sem muita quantidade de água e as temperaturas elevadas evaporam mesmo o resto. Então, os fatores oceânicos que fazem com que a própria corrente, né, jogue essa água pra mais longe. Então, ela vai agraciar essa região do Meio Norte até a região da Amazônia. Outro fator, a influência do relevo, que foi como eu citei pra vocês, que esse alinhamento, né, que a gente tem aqui, né, de Planalto, dessas pequenas, dessas baixinhas, dessas serras, faz com que, né, a chuva, ela fique aqui no litoral. Olha aqui, ó, o íconezinho aqui, vocês observando. Então, essa região aqui, lembra? Tropical, úmido, zona da mata. Olha como muda a vegetação. E aí, quando eu tenho que ultrapassar isso, que eu chego aqui, a nuvem já tá, já totalmente descarregada. Outro fator são as frentes polares, né? Essas frentes que vêm aqui, né, do oceano, elas entram nessa direção aqui, ó. Por quê? Porque ela não consegue, em virtude da própria região, ser mais quente, tá mais próximo da linha do Equador, e também o alinhamento, né, rochoso, ela joga nessa direção aqui, né? Então, mais um motivo pra gente não ter essa formação. Então, como ela joga aqui, se depara mais uma vez com o relevo, quando consegue ultrapassar, já tá mais seco. E os diversos fatores atmosféricos que a gente tem aqui, como a questão, né, da baixa umidade do ar, já que a gente já tá, já, no continente, né, a baixa umidade do ar, a falta de formação, né, dessas nuvens, as nuvens, as poucas nuvens que formam, não tem água suficiente pra poder chover aí. Então, envolve uma série de coisas, né, nessa região aqui, de elementos naturais, que impede que a água se concentre nessa região. Então, essa pergunta aqui, sempre recorrente, né, nas aulas de geografia, por que não chove no Nordeste? A resposta, não é que não chova no Nordeste, a gente tem uma quantidade, bora dizer, pequena de chuva, concentrada em poucos meses do ano, que, às vezes, devido às secas, também não vem, né. Aí tem a vegetação, aqui só pra gente perceber, porque todo mundo, quando a gente fala, né, do Nordeste, todo mundo só lembra da caatinga, né, dessa vegetação aqui. Mas a gente deve entender que no Nordeste nós temos a área da zona da mata, que tem a mata atlântica, claro que não tá bem preservadinha, assim como a gente tá observando, mas ainda assim, tem a mata atlântica, principalmente no sul da Bahia. Então, em locais mais úmidos, a ocorrência da mata atlântica. A caatinga, que representa plantas com aspectos retorcidos, como vocês estão vendo, além de cactos e plantas espinhosas, também aí, típicas de área de clima tropical semiárido. Então, tem aquela escassez de chuva, as plantas têm que se adaptar, algumas delas, como vocês sabem, guarda água no seu calme, né, como os cactos. As palmas também são muito ricas em água, de água, né? Então, você vê aí o solo já meio desnudado por conta da vegetação que sofre, né, com as altas temperaturas. A gente tem também locais que ocorre o clima tropical, como o centro-oeste da região, encontrado o cerrado, que é essa vegetação, embora de assim, de médio a pequeno porte, mas que tem uma cobertura do solo. Então, mesmo sendo um pouco seco, porque também, né, ele fica entre áreas úmidas e áreas secas, você percebe que o solo, ele já tem uma proteção ao contrário da área da Caatinga. Então, a depender da quantidade de chuva que tenha, já muda completamente a paisagem do cerrado. E no extremo norte, né, lá já no Maranhão, né, do oeste do nordeste, da região nordeste, onde o clima é equatorial, a vegetação encontrada é floresta amazônica, além da ocorrência da mata dos cocais. Então, é como eu falei, uma zona de transição em que a gente vai ter essa característica de uma passagem de uma mata menos densa para uma mata densa, né, para uma floresta densa, que é o caso da floresta amazônica. Então, nós temos paisagens semelhantes a estas na região nordeste, o que tira aquela ideia, que você não vai repetir mais agora, né, de dizer que no nordeste só tem ciclo, né, só tem o semiárido. Então, aqui o processo de desmatamento, que a gente já, né, que já tinha 43% de sua área desastada, perdeu mais 2% de sua vegetação entre 2002 e 2008. Mais uma vez, chama atenção das queimadas, né, que a gente teve no ano passado. E aqui ele vai mostrando os pontinhos, né, dos municípios que mais desmataram. Então, a gente tem dois problemas aí que a gente sempre observa, as queimadas e o desmatamento. Então, quando você fala que foi desmatado uma região, uma vegetação que já é incipiente, né, é uma situação muito complicada. Sem falar também na questão da Mata Atlântica, que, como eu citei antes, que já sofre muito isso. Aqui é especificamente da área da Caatinga, que já é uma, né, uma vegetação já de, vamos dizer assim, de pequeno a médio porte, mais para pequeno do que para médio. Então, aqui é a parte da vegetação, que é verdinho, e aqui é a parte desmatada. Então, é muito, gente, muito, muito mesmo. Aqui as principais cidades e as áreas de desmatamento em 2002. Percebam, a Bahia, ó, liderando aí, né, olha a área da Bahia, gente, liderando aí as queimadas, né, infelizmente, e aí é o número total. Aqui, levando em consideração do Bahia, da, desculpa, do Brasil como um todo, a gente tem, infelizmente, né, o quanto que resta, a gente tem aqui, né, infelizmente, da Mata Atlântica só 7%, gente. O que ainda está um pouquinho mais preservado é o da Amazônia, embora a gente esteja castigando muito a Amazônia, né, a Caatinga, o que resta é apenas 54%, então a gente já devastou, né, quase a metade disso, o Cerrado também indo pelo mesmo caminho, então a gente precisa ter uma política melhor, né, para cuidar disso. Aí, claro, que a gente fala também que não tem rios, então a Pro fez questão, né, de botar aqui as bacias hidrográficas do Nordeste, então nós temos aqui o nosso rio principal, né, que é o Rio São Francisco, e a gente tem também, né, o Parnaíba, mas o restante de tudo são bacias secundárias, né, são bacias que não tem um rio principal, porque também a gente é uma área mais seca, mas tem rios também, gente, são os rios perenes que a gente está observando aí, olha aqui o Rio Paraguaçu, né, que é alimentado até pelas águas do Rio Jacoípe, esse rio daqui da nossa região, então a gente tem essa bacia hidrográfica aí, mas a principal mesmo, as principais, nós temos aqui o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba, né, da bacia do Parnaíba. Olha aqui pra gente outra situação também que chama muita atenção no Nordeste, é a transposição do Rio São Francisco, né, que gera todas aquelas, aquelas discussões, né, das pessoas que são a favor e que são totalmente contra de ter feito esse projeto, né, a gente está aqui vendo os dois eixos, e esses dois eixos, a quantidade de quilômetros que cada um deles tem, o eixo norte e o eixo leste, e aqui colocou o que é a integração, né, a integração do São Francisco a rios temporários, o semiárido por meio de canais artificiais, né, que é essa partezinha representada de vermelho aí e os rios que já existiam, né, na região. Os estados, né, que vão, que, no caso, que foram atendidos, que é Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, a conclusão, né, 2011 e 2012, né, nos eixos, o traçado da obra que vocês estão vendo aí e o eixo leste aqui também, tanto do eixo norte quanto do eixo leste. Aqui está representado na cor vermelha, como você já percebeu, e esse projeto, ele tem a característica de atender 390 municípios, mas muitas pessoas criticam, que ele diz que bota em risco o principal rio, né, da região. E aqui, no caso, 2,4 bilhões serão destinados a programas ambientais de revitalização do rio, que você sabe que em alguns cantos estão assoreados, foi tirada a mata ciliar, o fato dele ter sido também, né, mudado parte do seu curso ou tirada parte das suas águas para alimentar esses outros rios, ele também vai gerar um certo impacto ali. Então, aqui é o preço, né, do valor da obra, né, 4 bilhões, 600 milhões para você fazer essa obra aí, né, e ainda correndo risco de prejudicar o rio, mas tudo bem, bora lá. Então, falando um pouco, né, da nossa cultura, a cultura maravilhosa, o forró, as nossas comidas típicas, o nosso povo, o nosso jeito de falar, né, então, a cultura nordestina, ela é bastante, a pró acabou passando o final, desculpa, gente, né, então, a cultura nordestina, ela é bem característica mesmo, a gente, é muito chegado mesmo às nossas festinhas, tem dois anos seguidos que a gente não comemora, né, por conta da, da pandemia, mas o nordestino tem suas festas o ano todo, a sua crença tá ali representada nessa festa, que quase todas as festas da gente tá atrelada a um santo, né, da igreja católica, e aí a gente vai. E aqui, só pra chamar mesmo a nossa atenção, eu coloquei essa areazinha, né, do povo aí do forró, da, é, das diversos tipos de danças aí, só pra chamar a atenção da gente disso, né. Como eu falei pra vocês, nós temos o maior parque tecnológico do Brasil que fica no Recife, e ele, gente, é, eu vou dizer assim, né, antes a gente só falava do de Campina Grande, mas agora a gente tá falando do de Recife, que ele concentra, né, ele é considerado o porto digital, o maior do Brasil localizado no centro histórico, reúne empresas, né, da IBM, da Microsoft, HP, Samsung, da Fiat, então, são 240 startups que essas empresas, né, que criam produtos inovadores para melhorar, né, diversos tipos de campos dentro da economia, então, vocês percebam aí que tem jogos, filmes ligados pra vídeo, pra cinema, de chips, né, de computadores, de tudo aí, gente, ele é muito, muito concentrado, assim, essa parte, né, tecnológica, e é um chamariz, né, econômico pra nossa região, que muita gente só pensa no Nordeste como área de criação de animais e de agricultura, então, saiba que a gente tem esse canto aí. Então, o momento da nossa revisão, a região Nordeste, essa região, né, que tem essa característica que quase todo mundo presta atenção, que é do, né, do sertão, mas a gente deve entender que ela não é só isso, ela também é festa, ela é desenvolvimento tecnológico, e ela tem esse povo maravilhoso que somos nós, né, que eu adoro, então, um beijão pra todos vocês e até a próxima aula. Obrigada.